Muitos de vocês me pedem dicas, truques, macetes, enfim, para trabalhar em casa, fazer o seu carrinho final de semana ou fazer um serviço de delivery, por que não? Pegar o equipamento, ir até a casa do cliente e fazer um bom trabalho, ganhar bem e gastar pouco. Isso todo mundo quer e eu vou mostrar hoje para vocês o que vocês podem comprar aí e ter na garagem de vocês para fazer um bom trabalho simples, rápido, prático e ainda faturar algum dinheirinho. Aqui a gente vai fazer, já foi feita aí uma lavagem, shampoo descontaminante, shampoo desengraxante. Vamos usar aqui a nossa famosa clay bar, tem vídeo aqui no canal falando sobre clay bar, para a gente fazer aquela descontaminação, tirar aquela sujeira que a lavagem convencional não faz e aí eu quero mostrar para vocês o grande segredo aí disso tudo. Seguinte, essa aqui é a Sigma 5113, rota orbital de 8mm, uma máquina pequena, compacta e bastante valente, tá? Torno de R$600 a R$800 que você vai encontrar por aí. Boininha de lã da New Polish, torno de R$60, R$70. Metaluster também nessa faixa de preço e bora fazer o primeiro passo. Tchau! 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 Segundo passo, boa na laranja, média agressividade e mais um pouquinho de Metaluster para dar o acabamento. Vamos lá. Pessoal, primeira coisa, antes que vocês falem qualquer coisa e comentem qualquer coisa, vamos dar uma olhada como é que estava a pintura desse carro antes de começar o processo. Olha o estado dessa repintura. Esse é o nosso capô de teste, então bastante marca, bastante defeito. Agora, vamos dar uma olhada aqui como é que ficou com esses dois processos. Dá uma olhada aí como é que ficou. Eu vou tirar a fita para vocês poderem fazer a comparação aí no vídeo. Dá uma olhada. Então, esse é um serviço que você pode fazer em duas etapas. Se eu não quisesse fazer tanta correção, entraria somente com a boina de espuma laranja. E aqui, pessoal, o mais legal. Já fiz o polimento, já tem uma proteção de 180 dias com o próprio Metaluster. E falando aqui sobre um polimento rápido, um polimento de aparência ou polimento comercial, como algumas pessoas conhecem, lá no meu curso online de polimento automotivo, eu ensino todas essas técnicas, inclusive até com o Metaluster e com outros produtos que você consegue alcançar o mesmo objetivo, o mesmo padrão de serviço. O link está aqui embaixo e esse curso está com preço promocional. Muito mais barato aí do que você ir no barzinho e comer uma pizza. Isso eu posso te garantir. Pessoal, esse é o kit para você ganhar dinheiro nesse ano. Rota orbital Sigma 8mm. Uma boina de lã da New Polish. Uma boina de espuma também da New Polish. Um Metaluster, um borrifadorzinho com água. Um pedacinho de clay bar. Faz as contas aí, quanto a gente gastou de material. Um Metaluster desse, aproximadamente, pelas minhas contas, tá? Pelo menos 20 carros dá para você fazer, ok? Quanto eu posso cobrar por esses serviços do? Você deve estar me perguntando aí, com certeza. Cara, a partir de R$350 até R$650, tá excelente. Eu duvido que você não consiga fazer três serviços desse por semana. Vai fazer muito mais. Mas eu garanto que pelo menos três serviços desses na semana, você mostrando esse antes e depois para o seu futuro cliente, ele vai fechar. Outra, o serviço é rápido. Não é um serviço que você vai tirar defeito. Você vai melhorar a aparência do veículo e ainda entregar o veículo protegido por até 180 dias. Então, usa a cabeça, usa a inteligência e parta para esse tipo de serviço. Com esse kit aqui, eu garanto que você vai se dar muito bem. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui embaixo suas perguntas, suas dúvidas. E até o próximo vídeo.